Eu estou aqui trazendo a atenção de vocês, deslocando a atenção de vocês de uma eleição presidencial para uma eleição legislativa, num momento em que se discute o semipresidencialismo que vai dar mais poder para o Congresso. Mesmo que ele não vá adiante, o Congresso hoje já tem muito poder. Então, esqueça um pouquinho esse fetiche de virar presidente da República. Hoje, eu digo para vocês, o sujeito mais poderoso hoje ali, eu não vou falar do judiciário, mas legislativo e executivo, é o que? O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Tem tanto poder o Arthur Lira que é capaz de direcionar bilhões para lá, bilhões para cá, mete emenda secreta, esconde o destino do dinheiro, faz o que quer. Ele direciona a pauta, inclusive a pauta das reformas, aquilo que pode ou não ser aprovado, se o país vai evoluir ou se vai evoluir, se nós vamos retroceder mais ainda no combate à corrupção, nos controles que são necessários para o bom encaminhamento dos recursos públicos, ou se eu vou transformar isso numa selva. Ele é que decide se você vai pagar mais ou menos impostos, se você vai simplificar o sistema, se vai conseguir reduzir a carga tributária. Ele é que decide se você consegue pautar uma reforma administrativa para reduzir a máquina pública e enxugar os gastos. Esse mastodonte que suga a riqueza que vocês produzem diariamente. Então, eu levanto aqui essa essa lebre. O que é mais importante hoje? Onde está o poder? Onde estará em 2023? Mas quem acha que ser deputado federal é qualquer coisa, continue achando. Tá bom? Mas o que importa aqui é você, eleitor, como é importante você escolher bem um deputado. Eu digo para vocês, se, diante dessa polarização, você não conseguir romper esse sistema, eu aconselho aqui o Moro, vá ser deputado, transfira o seu domicílio eleitoral, dispute por São Paulo, que é um estado lavajatista, como gostam de dizer, vai ser o deputado mais bem votado da história, vai carregar com ele mais 10, vai eleger 10, 11 deputados junto com ele. O Deltan vai eleger mais uns 4 lá no Paraná. A Renata Abreu não quer fazer bancada? Então, assim, ela tem chance de fazer 40, 50 deputados. Depois, faz ali uma aliança com União Brasil, com cidadania, ou com as partes boas, desses partidos, e consegue força, voto, para eleger o próximo presidente da Câmara. Aquele que será capaz ou de resistir à sanha de Lula ou de viabilizá-la. Porque, não se enganem, um presidente lá, sozinho, não faz quase nada. Agora, se o Congresso estiver na mão dele, e a gente sabe como é que o Lula faz, qual é a relação que ele tem com o Congresso, especialmente se o Congresso que for eleito for um Congresso de gente corrupta, de gente com aquela, com a espinha que dobra assim fácil, aí complica, aí complica. Aí vai ser a tragédia nacional. Podem ter certeza. Tá bom? Me cobrem. Tchau. 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 Tchau.